Está estudando para o concurso de PEF, não sabe nem por onde começar a matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando as suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo você vai aprender MMC em pouquíssimos minutos. Mas antes, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Por quê? Sempre que tiver um vídeo para PEF, você vai ser notificado e vai vir assistir. Então se embora lá, aprenda MMC em poucos minutos. Você vai aprender ali rapidinho, um aulão para PEF. Vamos quebrar tudo. Mas antes, porque eu digo que você vai aprender em poucos minutos, por conta da transformação que o método MPP vem promovendo na vida dos nossos alunos diariamente, como é o caso da Verônica, aluna nossa do curso, que fez a prova. Fala Renato, cara, passando para agradecer toda a sabedoria, conhecimento, paciência e disponibilidade que teve comigo e com toda a galera que fez a prova para a PAE. Seu amor à profissão é comovente, principalmente quando se trata da matemática que quase todos odeiam. Acertei oito questões. Uma errei por falta de atenção mesmo e a outra é aquela da porcentagem que talvez seja anulada. Infelizmente eles não anularam, né? Mas, enfim, assistir seu curso ON e suas aulas presenciais, ela é aluna do curso online, foram cruciais para eu conseguir gostar de matemática e fazer todas com total convicção. Isso foi uma anormalidade. Aí vem o nosso lema, né? O impossível é possível. Para ela foi uma anormalidade. Para mim foi mega possível, mega normal. Por quê? Quando nós desenvolvemos o método, nós desenvolvemos justamente para isso. Para mostrar para você que o impossível é possível. Basta você crer. E seguir o método. Haja vista que eu odeio essa matéria. Obrigado mesmo por tudo e estamos juntos para a PEF. Estamos juntos mesmo, né, Verônica? Parabéns a você por ser esse profissional exemplar que faz seus alunos gostarem de matemática como eu. Gratidão. Eu tenho gratidão, Verônica, por você ter mandado essa mensagem. E assim, eu fico muito feliz. E fora outras. E lembra-se sempre que o impossível é possível. Esse é o lema da família MPP. Então vamos lá. Começar. Mas antes da gente começar, baixa o material que está aqui embaixo. Que assim você entra na lista VIP MPP e recebe conteúdos exclusivos, tá? Então vamos lá. Minhas redes sociais, meu Instagram, minha página no Facebook está aqui. E no final do vídeo eu vou falar um negócio com vocês maneiro, tá? Vamos lá. Do Marcão também. Troca like, segue de volta. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil e simbora. Muita gente. Já aconteceu isso na sala de aula. Muitos alunos já viram essa questão, foram fazer e ficavam perdidos. Depois que eu dou o que tem que ser feito, o aluno entende tranquilamente. Vamos lá. Só que a primeira coisa é você sublinhar. O professor irá distribuir igualmente N doces entre os 24 alunos da sua turma. Então ele vai pegar essa quantidade de doces e dividir por 24. Ele percebeu que N é o menor número divisível por 5, por 6 e por 8 simultaneamente, tá? O número de doces que cada aluno receberá, cada é a ideia de 1. Galera, muita gente quando vê essa questão fica totalmente perdido, sem saber o que fazer, e fala, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Galera, MMC são duas situações. Essa daqui tem uma situação. A questão te mostra a estrutura. A situação é essa aqui, ó. Passa duas ideias. Primeira ideia. Mostra uma ideia de contagem. Tá legal? Contagem. E a segunda ideia é com sobra... Opa, deixa eu apagar. A segunda ideia é uma contagem com sobra ou sem sobra, tá? Passa essa ideia. Ideia de contagem com sobra ou sem sobra. Se não falar nada, é sem sobra. Vê se essa questão... Pega aqui comigo a visão. Vê se essa questão não passa a ideia de contagem, ó. N é o menor número divisível por 5, por 6 e por 8 simultaneamente. Ou seja, é uma contagem de 5, 6 e 8 dá o N. E como ele não falou nada, é sem sobra. Passou ou não passou? Então, é só calcular o MMC desses caras, que é o N. Tudo bem? Se a questão encaixa aqui, é MMC. Tudo bem ou não? Ok? A questão encaixa aqui é MMC. Show? E aí eu vou achar o MMC de 5, de 6 e de 8. Show? Aí eu vou achar o N. Vamos lá? Por 2... Lembrando que MMC, a gente só vai dividir pelo número primo. Número primo é aquele que só é divisível por 1 e ele mesmo. E aí eu vou por 2. O que não der para dividir, eu vou repetir. Por exemplo, o 5 eu vou repetir. Dá para dividir 6 por 2? 3, 8 por 2, 4. Por 2 de novo, 5, 3 e 2. Por 2 de novo, 5, 3 e 1. Correto? Agora eu vou por quem? Por 3. Só pode se for primo, tá? 5, 1 e 1. Agora, por 5, 1, 1 e 1. Ok? Agora é só a gente pegar e multiplicar todo mundo. Tá legal? Eu sempre faço de baixo para cima. 5 vezes 3, 15, 30, 60, 100 e 20. Então nós temos 120 doces. Deixa eu ver se eu estou na frente. Não. 120 doces. Só que ele pediu o de cada aluno. O de cada aluno, galera, o que nós vamos ter que fazer o de cada aluno? Para achar o de cada aluno, eu vou ter que pegar os 120 e dividir por 24. Essa conta vai dar 5 e resto 0. Então, de cada aluno foram 5. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Então, sempre que a questão passar essa ideia de uma ideia de contagem ali, ó. Menor número divisível por 5, 6 e 8. Uma ideia de contagem. 5, 6 e 8. Sem sobra. Não falou nada sem sobra. Tá. Mas, Renato, se fosse com sobra, aí, por exemplo, é o menor número divisível por 5, 6 e 8 e sobra 10. Você ia achar o MMC, 120. No final ia somar essa sobra. Tudo bem? Tranquilo? Zero trauma? Show de bola! Parabéns! Aprendeu o MMC aí pra não errar mais. Agora, ó. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E vamos trocar uma ideia. Nós temos um curso que vai te preparar. É Matemática para AP e IPF. Lá no curso tá, lá no site tá Matemática para APF. É o mesmo curso, tá? E eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu não vou falar o que tem o curso e tal, o que tem coisa pra caramba. É o curso de Matemática mais 6 bônus. Tem muita coisa. Eu vou fazer um convite pra você. Você vai clicar aqui embaixo e vai lá assistir uma aula. Tem uma aula lá liberada. Uma aula do próprio curso, tá? Clica aí e vai lá. Assiste essa aula e lá tem todas as informações. Tem casos de sucesso de pessoas que estudaram por esse curso e arrebentaram. Então, clica aí e vai lá. Tu tá realmente afim de transformar a história da tua vida na matemática e ser professora do município do Rio de Janeiro? Esse curso é o que vai fazer o diferencial na matemática e também vai te ajudar no português. Tem bônus lá. Dá uma olhada lá. Choribola? Clica aqui embaixo. Tem o link em algum lugar. Clica que vai. Choribola? E pra finalizar, nossa mensagem. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, a gente fala muito disso. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas tu já parou pra ver o sentido disso? Cara, o sentido disso é muito maneiro. Por quê? O sentido disso é muito maneiro. Cara, é a ideia de persistir. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, tem que persistir, tem que persistir, tem que persistir, tem que persistir que uma hora vai. E com a matemática é isso? Galera, você tem duas escolhas. Cara, encarar a matemática. Porque tu precisa, afinal de contas, matemática e português juntos representam 60%. Eu vejo a galera desesperada aí com discursiva com isso. Não que não tenha o que ficar. Mas matemática e português que vai ser o diferencial na tua prova. Matemática e português discursiva. É o diferencial. Então, persistir. Cara, dói. Tudo na vida, tu tem que pagar um preço e dói. Dói você estudar matemática no início? Dói. Mas dói muito mais tu não estudar. Porque vai chegar na prova e tu não vai saber. E o pior de tudo, que dói mais ainda, é não fazer nada. Então, faça alguma coisa. Comece a estudar, que a coisa vai melhorar. E você vai realizar o seu sonho e transformar a história da sua vida. E, consequentemente, da tua família junto. Tá legal? Então, lembra disso. Tudo vai ter dor. É só você escolher qual dor você quer passar. Quer passar a dor de aprender matemática e ir bem na prova e ser aprovado? Cara, vale muito a pena. Essa é a dor que eu acho que é a melhor. Tá? Show de bola. E também a pior dor de todas. Não fazer nada. Porque tu vai falar. Cara, se eu tivesse feito aquele curso do Renato, seguindo o que ele tinha falado, pô, minha vida tinha sido diferente assim como a da Verônica foi, por exemplo. Então, siga. Siga. Valeu, gente. Um beijão. Ah, eu já ia esquecendo de falar. Ah, semana que vem, na quinta, eu desci o horário. Muita gente. Na quinta, oito horas. Semana que vem vai ser oito horas. Vai ser mais cedo. Tá cansada, né? Chega cansada do trabalho. Vai ser oito horas. E eu vou fazer a correção. Opa, sai, pô. E eu vou fazer aí, galera, com vocês, a correção da última prova de PEF, que foi em 2016, tá? Correção de PEF 2016. Vai ser... Vou dividir em três partes. Foram 15 questões. Nós vamos dividir em três partes. Então, vai ser quinta, oito horas, semana que vem. Tá legal? Mais cedo. Porque aí todo mundo, JJ, geral junto, correção, oito horas. Mais correção da prova de PEF 2016. Tamo junto! Valeu, gente. Um beijo. Até semana que vem. Clica aí. Vai lá assistir a aula do curso. E tamo junto. Valeu, gente. Até lá.